Olá, nesse vídeo a gente continua com a nossa maratona da oitava temporada de Doctor Who, dessa vez falando sobre o segundo episódio, Into the Dalek, e o terceiro episódio, Robot of Sherwood, porque a princípio eles parecem não ter muita relação um com o outro, o Into the Dalek é um episódio mais sombrio e o Robot of Sherwood é aquele momento leve da temporada, mas quando a gente reassiste esses episódios, dá pra começar a perceber uma relação entre eles, e nesse caso, em ambos, a gente tem essa questão do Doctor sendo um herói, em Into the Dalek ele questiona, ele pergunta pra Clara se ele é um homem bom, porque ele não sabe ainda, então fica toda essa ideia de como ele tá assustado, ele até mesmo fala que tá muito assustado com essa nova personalidade dele, e aí a gente começa a entender um pouco mais o jeito dele se comportar e como as coisas acontecem, então a gente tem dois episódios aqui em que o Doctor trava uma batalha com ele mesmo, tentando entender se ele é um herói ou não, negando isso, aos poucos tentando aceitar também essa posição que as pessoas colocam ele. E apesar dessa temporada mostrar uma relação um pouco mais pesada entre a Clara e o doutor, que a gente vai discutir isso mais pra frente também, a Clara é muito importante nesse início, porque ela vai mostrando a ele aos poucos como ele ainda continua sendo o doutor, apesar de ter duvidado dele um pouco no primeiro episódio, mas já nesses próximos, a Clara vai conversando com ele e tentando mostrar pra ele e fazer ele entender a situação dele, né? Por exemplo, em Into the Dalek, quando ele fica quase feliz por notar que não existe Daleks bons, e a Clara diz que não é isso que eles aprenderam naquele dia, o que eles aprenderam é que na verdade o doutor talvez não seja um homem bom. Então ela começa a fazer o doutor pensar e a entender essa personalidade nova dele. E eu acho interessante porque parece que ele não consegue assimilar muito bem essa nova personalidade dele. Por exemplo, ele deixa pessoas morrerem nesse segundo episódio pra ele conseguir seguir com o plano. Então ele não entende muito bem o que tá acontecendo e, aos poucos, durante o passar dessa temporada, da nona temporada, ele ainda tem um pouco de dificuldade, mas na décima temporada a gente vê como ele já começa a construir muito mais empatia. E essa é a jornada desse doutor, de um doutor assustado e que não sabe lidar com essas coisas de sentimentos e entender as pessoas, pra um doutor que pede pras pessoas terem compaixão umas com as outras. E essa é a jornada dele, o que eu já falei no primeiro episódio, mas eu vou ressaltar muito aqui, porque esses episódios mostram muito bem isso. Pra mim, o Into the Dalek é um dos episódios que mais mostra essa diferença entre o doutor e como ele evoluiu daqui até o final da era dele. E nesse mesmo episódio, no Into the Dalek, eu já vou falar sobre o Robot of Sheridan um pouco mais, a gente vê o Rusty, né, que é mais um símbolo dessa evolução do doutor. A gente vem com esse Dalek, que é pra ser um Dalek que se tornou bom. Depois, em Twice Upon a Time, o doutor reencontra esse Dalek, como se fosse fechando um ciclo, né, dessa jornada dele, que é pra mostrar que o doutor, quando ele encontrou o Rusty pela primeira vez, ele falou que o doutor era um bom Dalek. Pra lá no final da era do décimo segundo doutor, a gente perceber como essa história do doutor ser um bom Dalek mudou e ele se transformou o doutor mesmo, o símbolo que a gente conhece, que é o doutor que salva as pessoas, que tem compaixão pelas pessoas e faz tudo pra conseguir salvar as pessoas da forma mais pacífica possível. É tão interessante ver essa diferença e sendo proposital ou não, sendo planejado ou não. Quando a gente sabe de toda a história, ela muda de uma forma tão interessante que é que fica muito legal ver esse simbolismo do Rusty nesse episódio pro Rusty no episódio de regeneração do doutor. Dois episódios totalmente diferentes e opostos que se juntam ali e criam uma mensagem muito bonita sobre o doutor ser um herói. E sobre isso de ser um herói, o tema do Robert of Sherrod, escrito pelo Mark Gates, que tem um tom mais cômico, a gente vê como esse tom muda muito do Into the Dalek. E aqui a gente tem todo esse questionamento sobre o doutor ser um herói com a comparação com o Robin Hood. Então, no primeiro episódio, a gente teve a comparação com aquele robô e aqui a gente tem a comparação do Robin Hood com o décimo segundo doutor, que é, por exemplo, o doutor, ele nega ser um herói, ele diz que contos de fadas não existem e que essas coisas não acontecem na vida real, sendo que ele é um herói para muitas pessoas. Para a Clara, por exemplo, o doutor não consegue perceber como ele é parecido com o Robin Hood, por exemplo, o Robin Hood, um cara que ajuda as pessoas e tudo mais, só que ele é um conto de fadas. E o doutor, ao mesmo tempo, é um conto de fadas também. Ele tem uma máquina do tempo e sai por aí salvando o universo e as pessoas olham para ele como se ele fosse um herói. Mas essa décima segunda personalidade dele não consegue entender isso e ele não percebe essas coisas. E aí o Robin Hood e a Clara, aos poucos, também vão dando essa noção para ele de que ele é sim um herói e que ele precisa aceitar isso aos poucos também. E a gente tem aqui um tema nessa temporada de robôs, né? Eu acho que ficou bem claro que eles tentaram colocar isso na oitava temporada. O primeiro episódio é sobre robôs, o segundo episódio é com Daleks, meio robô, meio ser vivo. E nesse terceiro episódio teve robô também. Então é o tema da temporada porque a gente sabe o que vai acontecer lá no final da temporada quando a Missy aparecer. E a gente já está tendo, né, essas pequenas cenas da Missy aparecendo que eu acho que elas são muito divertidas, principalmente agora assistindo, depois de saber quem é a Missy, elas se tornam muito mais legais, assim, só esses pequenos flashes da Missy trazendo as pessoas para a Terra Prometida. O que a gente também tem como tema da temporada, essa Terra Prometida em que a maioria dos robôs estão querendo ir para lá. Por quê? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Tem Cyberman e Cyberman é uma versão evoluída de robôs, de humanos e tal. E eles estão querendo ir para essa Terra Prometida e eles chegam na Terra Prometida com a Missy que está lá planejando coisas. Mas isso a gente vai falar depois. É isso. Em conclusão, eu gosto desses dois episódios. Para mim, esse Robert of Sherwood é o episódio mais legal do Mark Gates na era do 12º Doutor. O Into the Dead é um episódio que eu valorizo muito por causa desse peso que ele tem na história do 12º Doutor, dessa mudança e contraste que esse episódio dá com a personalidade dele e mostra ali como a evolução dele acontece. Então, eu gosto muito desses dois episódios. Só uma coisa no Into the Dalek que eu achei que não coube muito bem, mas não coube na temporada também, é o Danny Pink. Eu ainda acho ele bem desnecessário nessa temporada. Eu gostava dele quando eu assisti na primeira vez, mas agora eu acho ele bem desnecessário. Não tem sentido ele nessa temporada. Mas vamos assistir e vamos ver como vai ser a evolução desse personagem também. Mas eu já tenho certeza que eu vou ter outras coisas para falar sobre o Danny Pink que eu não gostei. Então, vamos com calma até lá. Mas é isso. A gente concluiu já três episódios da oitava temporada. O tema dela está me agradando muito. Eu estou achando muito legal rever e perceber esses temas, principalmente esses que eu estou comentando aqui. Eu estou gostando muito de como isso está se encaixando nessa temporada. Eu estou achando bem interessante. E aos poucos a gente vai descobrindo um pouco mais dessa personalidade do Doutor. Outra coisa que eu estou percebendo muito bem é essa evolução da personalidade dele, agora que eu já sei como ele é. Enfim, no próximo vídeo a gente vai falar só sobre o episódio Listen, porque é um episódio bem importante nessa temporada e tem muita coisa para comentar nele. Então, me espera até o próximo episódio. Eu volto em Listen, no quarto episódio da oitava temporada. Muito obrigado por assistir e até mais.